Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de algo seguinte. A gente vai falar sobre expectativa de gols, tá? Este conceito, a nomenclatura dele é muito ruim. Por quê? Porque basicamente a gente está falando sobre expectativa. Então, o que a gente espera de algo que tem uma alta expectativa? Que ele se concretize. E a gente vai discutir esses termos agora, neste vídeo, que é para mostrar que não necessariamente uma coisa está relacionada diretamente com a outra. E a gente vai explicar isso mais depois da nossa querida vinheta. Seguinte, pessoal, vamos falar sobre expectativa de gol. O que significa expectativa de gol? Esse famoso XG que fica nos sites de aposta e em outros locais também de análise de dados para o futebol. A expectativa de gols é uma base de cálculo. E isso, cada empresa que oferta vai ter uma diferente, mas o cálculo não foge muito, tá? O que isso quer dizer? São critérios diferentes, mas a fórmula de cálculo é relativamente a mesma. Você tem ali, por exemplo, a localização da bola no momento da finalização no campo. Então, quanto mais próxima do gol, quanto mais frontal, melhor a possibilidade de finalização para o gol. Então, você tem ali uma chance maior de você converter aquela situação para gol. Ou seja, na base de dados que você tem lá da opta, por exemplo, aquelas situações que aparecem especificamente ali, converteram um tanto de vezes para gol. Quando caiu, sei lá, por exemplo, quando foi um cabeceio é diferente de quando foi um chute. Então, o tipo de finalização que você vai ter, ou, por exemplo, pé preferido e não preferido, então, caiu para um jogador destro, aí ele teve que finalizar com a perna esquerda, então você tem uma queda dessa possibilidade de converter para gol. Ou não, eu sou um cara destro, a bola caiu na perna direita, você tem um aumento da chance de conversão para gol. Você vai ter um tipo de finalização, uma perna preferida, você vai ter a localização em campo, você vai ter o número de adversários que estão à frente, então você tem uma ação bloqueada ou não bloqueada, você tem um bom ângulo para a finalização, ou seja, teu defensor que está ali à tua frente, ele está ocupando um ângulo de visão sua que vai te dificultar ou não a finalização, você tem uma série de coisas que são contadas nisso, e esse cenário que está sendo contado, esse cenário vai levar você a entender que tem uma chance de isso converter gol. O que isso quer dizer? Traduzindo tudo isso que eu falei, que há uma série de ações muito próximas, muito parecidas, você separa aquele conjuntinho de ações que foram mais parecidas, e nesse conjunto, um X de porcentagem se converteu em gol. Então, quando você olha uma expectativa de gol de uma jogada no Sofa Score, por exemplo, que, se não me engano, ele pega a base da Opta, quando você olha lá no Sofa Score, uma determinada finalização, e tem um XG de 15, 0-15, o que isso quer dizer? Que das 100 finalizações que eles viram na base de dados da Opta, das 100 finalizações próximas àquele cenário, 15 delas se converteram em gol e as outras não. Basicamente é isso. E aí você coloca que a chance de gol criada foi aquela. Tem uma série de problemas aí, e aí não é o problema do indicador. E aí eu vou começar a separar o joio do trigo agora. Quando a gente fala de indicador, ferramenta, estatísticas utilizadas, o problema geralmente não é disso, não é da estatística ou do indicador. É da nossa interpretação acerca do indicador. Então, vamos lá. Quando a gente está falando sobre expectativa de gols, você está falando diretamente sobre a qualidade de criação da jogada daquela equipe. O que eu quero dizer com isso? A bola chegou ao atacante, ou a quem for finalizar, e naquele momento a minha chance de conversão era 0,15. Trabalhamos a jogada de uma outra forma, chegou para a posição de finalização, e a posição é de 0,35. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o meu jogador vai fazer o gol na 0,35 e não na 0,15? Não. Isso quer dizer que a qualidade com que eu trabalhei essa jogada fez com que as minhas chances aumentassem para 0,35 ao invés de 0,15. Ou seja, eu consegui construir uma qualidade melhor de ataque que me gera uma possibilidade de conversão. Segundo a base de dados que está ali, segundo o histórico do jogo. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de expectativa de gol, a gente tende a pensar na finalização. E, na verdade, é uma qualidade da criação, não da finalização. Então, eu joguei, eu consegui fazer com que esse 0,35 caísse no pé do Akanji, do Master City. E eu consegui com que esse 0,15 caísse no pé do Haaland. Qual que é a chance maior de conversão? Provavelmente do Haaland. Por quê? Porque o Haaland, de maneira geral, converte melhor. Então, o fato do Haaland converter melhor faz com que, nesse cenário, nesse momento, o Haaland consiga aproveitar essa chance de 0,15 ou de 0,35 converter e que o Akanji, por exemplo, tenha muito mais facilidade de converter essa de 0,35 do que a de 0,15. Então, percebam como a gente vai tentar entender situações onde não necessariamente esse cenário que a gente está criando de expectativa de gols vá se converter para gol. Ele é muito mais provável que você tenha uma análise ou uma variável que avalie a capacidade da sua equipe de proporcionar finalizações de melhor qualidade do que necessariamente da conversão. Por isso que eu falo que expectativa de gols é um péssimo nome. Ele te gera uma expectativa de que haja uma conclusão da jogada melhor. E, na verdade, é um indicador de como você está criando as jogadas. Então, vamos a parte um pouco mais didática. Vamos começar a dar uns passos para trás para depois a gente voltar. Imagina que eu esteja observando a capacidade da minha equipe de criar situações de finalização. Quais seriam os indicadores que eu estaria pensando? Eu posso pensar no número de finalizações criadas. Então, a minha equipe trocou um tanto de passes e eu tenho uma relação entre passes e finalização. E conforme o maior número de finalizações, eu tenho uma relação melhor com essa relação de passes. Isso quer dizer que eu consigo converter passes em finalização. A finalização para o gol é um outro problema. Você passa a ter um segundo indicador, que é com quem eu estou finalizando? Eu estou finalizando com quem eu deveria finalizar? Com quem tem a maior taxa de acerto? Ou eu estou finalizando com o cara que não deveria finalizar? Então, eu tenho cinco finalizações com o Rodri, do Master City. Vou voltar ao exemplo do City, que é mais claro para a gente poder analisar. Tenho cinco finalizações com o Rodri. Lindíssimo. Eu tenho duas com o Hallam. O Rodri tem uma taxa de conversão de 10%. Então, a cada dez finalizações, uma vai para o gol e vai ser convertida em gol. Não quer dizer que ele não acerte o algo, mas ele vai converter para gol. O Hallam tem uma taxa de acerto de 50%. Então, cinco com o Rodri não me garante nem um gol. Duas com o Hallam não me garante um gol. Então, esse é o ponto. Quando a gente observa essa criação, e aí é até onde a expectativa de gol vai, que é daquela chance, daquele local que está ali, com aquela situação, na minha base, 35% das vezes aquilo foi convertido em gol. Isso quer dizer que eu me coloquei numa situação de aumento da minha chance de gol. Isso é uma coisa. Quando a gente fala da conversão para gol, é uma outra coisa. Então, se a gente for olhar, por exemplo, dentro dos nossos indicadores de desempenho que a gente tem na Next Step, a gente vai começar a observar o ritmo. Vocês vão ver isso várias vezes ali. E aí você vai ter jogadores que não necessariamente são caras que vão converter para gol, mas que vão dar ritmo adequado ao jogo. O que é dar ritmo adequado ao jogo? É fazer com que as situações de ataque, situações de passe, de drible, as situações de condução, elas tenham um ritmo adequado. Ou seja, elas tenham uma frequência que indica a melhor situação de finalização. Então, quando você vai lá, você precisa que, fazendo o tanto de passe que você faça, aquilo signifique aumentar a tua expectativa de gols, que é o nome do indicador. Então, você tem uma relação entre expectativa de gols e passe. Você pode fazer mais ou menos que nem o próprio Manchester City faz. Alto índice de passe, alta expectativa de gol. Eu posso ter uma outra situação com menor índice de passe e alta expectativa de gol. Eu posso ter uma situação inversa. Eu tenho alto índice de passe e baixa expectativa de gol. Então, você tem nesse cenário que você está criando um indicador claro do ritmo que está sendo implementado no jogo e o quanto ele está sendo positivo para o resultado. Então, a gente vai mostrar para vocês aí na tela várias vezes jogadores, indicadores, comparativos, que são justamente esses, que a gente consegue observar essa modificação. Então, para a gente fechar o vídeo também, para não ficar muito alongado sobre o que a gente está querendo colocar de reflexão para esse conceito de expectativa de gol. A expectativa de gol não quer dizer que o seu jogador vai converter mais gols. A expectativa de gol quer dizer que a sua equipe criou situações melhores ou piores. E aí vai depender da capacidade de conversão desses jogadores em fazer isso acontecer ou não. Então, é muito mais algo de construção do que necessariamente algo de finalização. O termo traduzido e o próprio termo original é um termo ruim em termos de definição. O nome, a nomenclatura é ruim porque ela te gera uma sensação de primeira linha de pensamento muito mais atrelada à conclusão do que necessariamente à construção da jogada. e ela é muito mais de construção do que de conclusão. Então, percebam, toda vez que você estiver assistindo um jogo e você estiver observando lá que o indicador do XG está aumentado que isso tem muito mais a ver com o que o volume de jogo da equipe está criando tem mais a ver com necessariamente a qualidade da finalização na qualidade que você proporcionou para a finalização e tem menos a ver com a conversão para gol. O que vai ter a ver com a conversão para gol? Óbvio, parte desse pressuposto parte do cenário onde você dado que você teve aquelas chances de converter de você aproveitar mas também parte da capacidade do atacante que é, mesmo em situações ruins ainda assim converter para gol. Então, você tem esses três pontos aí para você analisar o cenário que você estava quem é a pessoa que vai finalizar e a capacidade que ela tem para converter. Então, na hora que você for ali apostar, por exemplo ah, nossa, minha equipe está criando muito mas está caindo no pé de quem essa criação? Esse 0,5 que foi da finalização está caindo no pé de quem? É uma outra questão Esse 0,35 caiu no pé de quem? O 0,15 caiu no pé de quem? Aí você começa a olhar esse indicador para frente ele em termos de quem vai converter ou não tá? E aí você consegue aprimorar aquilo que você está pensando sobre a expectativa de gol. O indicador é fantástico ele é muito bom o tratamento estatístico dele é impressionante mas o nome a nomenclatura foi tão ousada que passou do ponto e aí ao passar do ponto cria essa essas contas que a gente faz de quem não mexe com estatística não é da óptica e fala nossa, o placar deveria ter sido não, o placar não deveria ter sido foi uma questão de qualidade da criação contra a qualidade de outra e aonde caiu essa criação você tem uma taxa de conversão maior para um lado ou para o outro tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo voltando agora com o canal vídeos novos segunda, quarta e sexta ao meio dia você faz esse almoço gostoso aí esse seu marmitão você vai passar comigo e a gente vai fazer esta sua hora do almoço uma hora mais divertida ou pelo menos mais explicativa das coisas do futebol combinado? Um beijo para todos e até mais valeu e até mais